Este é o nosso segundo passeio ao Pinhal da Paz, onde passamos de anos e este ano já estamos na rua. E cá estamos nós aqui para fazer os pequitos. Neste Pinhal da Paz há muitos ciclos de empresas e bancadas que são próprias para esses fãs. Neste Pinhal da Paz há muitos ciclos de empresas e bancadas que são próprias para esses fãs. Este é o Parque Infantil das Crianças. Estamos aqui no Pinhal da Paz, como já vos disse. Minha neta está a brincar, mas o parque já estamos a almoçar. Peixinho frito, melancia, pão de milho, batata frita, morsela frita, frango grelhado, não falta nada. Se a vida está tramada, eu tenho um outro nome. É que Tatiana quer brincar mais o pai, a Tatiana! E a Tatiana está tramada, eu tenho um outro nome. Por que estás fez, por que estás prisão? Por que estás prisão? E já te vou responder. E novamente cá estamos nesta beleza, aqui situado nos assuntos em São Miguel, estamos aqui no Aizão Vês Vos Digo o Pinhal da Paz, isto é mesmo sossego, é mesmo paz, é lindo fazer aqui um piquenique, é lindo estar aqui em contacto com a natureza, mas é sábado o domingo é costumava aparecer mais gente por aqui Havia muito no mercado, hoje está tudo a morrer, havia muito no mercado, hoje está tudo a morrer pequena sou eu ainda, mas já vejo esta luz A fome não é bem-vinda, aqui nada se produz A verdade vem do passado, pagaram para destruir plantações do nosso mercado, plantadas para se consumir plantações do nosso mercado, plantadas para se consumir dessa morte eu não sabia, por isso vejo só vaquinhas riqueza é hoje em dia, mas nas terras só há ervinhas Somos açorianas, temos nossa autonomia, portuguesas sim, bem bacanas, governadas sem harmonia Acabo esta desgarrada, agradeço a quem criou cantadeira cantadeira fui apertada me calece é o que eu sou cantadeira fui apertada me calece é o que eu sou a Açores Açores são ilhas lindas belezas da natureza seu povo dá as boas-vindas a todos com delicadeza seu povo dá as boas-vindas a todos com delicadeza e o que eu sou a todos com alegria o que eu sou e o e o